Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao terceiro combate da segunda jornada da Taça Amizade 2018 no Soul Calibur 6. É Dr. Psycho Reaper que venceu o Zero Man por 5 a 2 contra o Jumpmeister que perdeu por 5 a 2 com o Shao Ming. E o ring está escurregadio caralho. Vamos ver se há ring out. Este ring tem ring out. Este tem ring out. Não é toda a volta mas tem. Tem uma zona de ring out. Exato. Ainda não conheço assim muito bem os ringos em detalhe. São 2 personagens que podiam ter sido filmes de terror. Um sócio com o maníaco é zombie com um médico das artes negras da cura. Uma espécie de feiticeiro da Cruz Vermelha. Para já bastante equilibrado. Cuidado e já está. Psycho Reaper sai a bailar. Bailando. Bailando. Faz um 10 para a chito para fora do ring. Psycho Reaper. Jumpmeister e atrás. Pá isto escorregadio em lariante. E já está. Jumpmeister para fora do ring. Isto assim é rápido. A vitória mais rápida da história do bacalhau spirit a seguir ao coelho. Espetacular. Dois grandes rivais da fifalhada grossa. Grandes duelos entre Real Madrid e Manchester City foram testemunhados aqui. Ok. Os atletas já perceberam. Oi 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 oi. Os atletas. Mas se calhar não perceberam mas. Ok. Há 3 lados em que pode haver ring out. Agora é que eu percebi. Os atletas já perceberam que tem que ter cuidado. Não podem saltar muito. Cuidado Jumpmeister. Oi 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 oi. Caraças. Oi. Já está. Psycho Reaper muito metódico no seu estilo de luta. É o 2 a 1 para Psycho Reaper. O segundo round foi uma cena super rápida. Esta segunda jornada está a ser espetacular. Esta cena do ring escorregadio é comédia. Três a um para o Psycho Reaper! A vitória não vai vir facilmente. Deve ser ser sincero. E cai! Psycho Reaper! 3-2! Fez-se um bate para ser um espetáculo! É porque o pessoal quando cai bate com o corpo no chão escorrega um pouco. É perigo ele estar nas vermes. Olha, olha, olha! Já está! É um 4-2! Isto é rapidíssimo! Isto assim é lindo! 4-2 para Psycho Reaper! O que é que foi isto? Não dá merda! Não! Jumpmeister desiste! Jumpmeister desiste! Lindo, meu! Isto ficou 5-2, não é? É pá! Eu já nem sei, meu! Tenho que apontar aqui! Acho que ficou 5-2! Eu depois confirmo! É pá! Isto foi lindo, velho! Isto foi a perfeição! Isto sim é um combate do bacalhau-spírito! Psycho Reaper! 2ª vitória! Jumpmeister 2ª derrota! Junta-se a Warps, a Free Garras! Com 2 derrotas cada um! Psycho Reaper! Na corrida para o título, sem dúvida! Jumpmeister com o caminho muito mais dificultado! É pá! Melhor combate até agora, não é pá de hipótese! Obrigado, seu telespectador, por ter visto este combate! Até ao próximo! Bacalhau! Easy now!